Pessoal, eu estou na UPA 24 Horas da cidade de Barão de Cocais. Nessa segunda-feira, dia 16, a UPA está completando três meses de existência aqui na cidade de Barão de Cocais, atendendo todos os meses dezenas de centenas de pessoas aqui de Barão de Cocais e de toda a região. Essa UPA foi inaugurada na atual gestão do prefeito Néstor Geraldo Santos e de acordo com ele mesmo, como conversou com a nossa reportagem, era uma das suas prioridades como prefeito. Hoje, essa UPA atende uma média de 180 a 200 pessoas por dia. Esse atendimento é completamente gratuito. Tem aqui dentro médicos, especialistas, enfermeiros, pediatras. Ainda do lado aqui da UPA, mesmo aqui à minha esquerda, ali no fundo, tem o SAMUB, que é o SAMU aqui de Barão de Cocais, com ambulância e com técnicos e enfermeiros, 24 horas para atender a nossa comunidade. É interessante que eu vou falar para você de casa que essa UPA está atendendo toda a região. Essa semana mesmo foi mais de uma vez que vieram parar aqui pessoas que se acidentaram aqui nas BRs e nas EMGs que a gente tem próximo aqui. Nós temos aqui a EMG que liga a BR381, a Santa Bárbara, a Catas Altas, Mariana, Ouro Preto. E temos a própria BR381 que passa bem aqui pertinho, a pouco mais de 12, 13 quilômetros aqui de Barão de Cocais, onde na última segunda-feira os funcionários aqui prestaram socorro ao motorista de uma carreta que se acidentou. Essa UPA, que a gente fala com tanta satisfação, porque eu tenho conversado com as pessoas, tenho procurado saber, ela tem atendido o cocaense e as pessoas aqui da região com muita atenção, com muito carinho. A gente tem recebido muitos elogios, porque era uma demanda antiga aqui da cidade de Barão de Cocais, é um desejo do cocaense e agora com a sua efetiva funcionamento, está funcionando agora 24 horas, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, o cidadão de Barão de Cocais e de toda a região aqui tem o atendimento na hora, com qualidade e com o profissionalismo que a gente merece. É engraçado a gente falar sobre isso, porque logo aqui do lado da UPA a gente tem um hospital Valdemar das Dores, está aqui à minha direita. O hospital está ali, você pode observar ali uma ambulância parada na porta. As ambulâncias ficam aqui 24 horas à disposição da comunidade. Essa parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, o Instituto Mais Saúde, na gestão aqui do hospital, na cogestão aqui com a UPA, é uma parceria salutar, uma parceria que o povo de Barão aprovou porque ela traz para a comunidade rapidez, eficiência e qualidade nos serviços prestados. A UPA 24 horas aqui de Barão de Cocais, completando três meses com centenas de pessoas sendo atendidas e todos os dias o cocaense, o cidadão aqui da região sabe que vai encontrar aqui um médico, vai encontrar aqui um enfermeiro, vai encontrar aqui o remédio que precisa porque aqui dentro tem uma farmácia, tem um farmacêutico e o detalhe, tudo isso de graça para você. Barão de Cocais é isso, viu gente? É Mais Saúde, é Instituto Mais Saúde, é Prefeitura Municipal fazendo a diferença aqui na região. Um abraço.